Eu sou o Android e nesse vídeo eu vou refazer a história de Edward Eric do anime Full Metal Alchemist e Brother Holtz E tudo bem, eu vou refazer essa história porque a história tava incompleta, então vamos lá Dessa vez eu vou considerar o filme que conclui o clássico, então chega no Watson, vamos lá O Edward Eric, pra começar de conversa, a história dele começa quando ele era criança e vê seu pai indo embora E sem entender porque que ele foi embora, então aí acontece basicamente isso Ele descobre só no futuro que o pai tava procurando a cura pra imortalidade Ou que ele tava em busca de se salvar da podridão, porque ele estava apodrecendo Isso depende muito se é o clássico ou Brother Holtz Mas então aí ele seguiu a vida junto com seu irmão Alphons e com sua mãe Então um dia quando eles buscavam hortaliças, verduras, seja lá o que eram Encontraram sua mãe doente que em breve morreu Então eles ficaram aos cuidados da avó de Winnie Rockbell Então eles aprenderam alquimia com uma professora em que uma parte do treinamento era ficar um mês Pensando em como resolver um mistério e se virar numa ilha deserta Após concluírem o desafio, eles tentam fazer uma transmutação humana para trazer sua mãe de volta Em que eles dariam sua alma para trazer a mãe de volta, uma troca equivalente Mas acaba dando errado, aí então essa coisa de errado se bifuca No clássico Alphons acaba perdendo seu corpo e a sua alma vai para o outro lado da porta E Edwards para trazer o irmão e juntar a alma à armadura Dá o seu braço, mas também acaba perdendo a sua perna Mas no Brother Holtz é criado a criatura que no clássico se torna a indolência Mas no Brother Holtz acaba morrendo, pois a alma de Alphons entra no corpo da criatura E acaba morrendo, pois sua alma é incompatível E o irmão de novo dá o braço para trazer a alma do irmão de volta, mas perde sua perna Então ele consegue selar a alma do irmão dentro de uma armadura E eles embarcam numa missão para recuperar seus corpos E durante essa jornada, Edwards se tornou alquimista federal Lutou contra os homúnculos Descobriu o segredo sobre a pedra filosofal Fez diversos amigos e inimigos durante o caminho E basicamente, eu já vou avançar para o final No clássico, quando Edwards estava voltando da sua porta A ex-mulher do pai acabou apunhalando e ele acaba morrendo Mas a ex-mulher do pai acaba sendo morta pelo Gula E eles são mandados para uma outra dimensão Alphons, que estava em posse da pedra filosofal Dá a sua alma para trazer o irmão de volta Então, Edwards descobre o que o irmão fez E não tem outra escolha E se sacrifica para trazer o irmão de volta Então, o anime termina com eles querendo se reencontrar E um dia se encontrar E vai ficar um ciclo de sacrifícios E sacrifícios para trazer o irmão de volta Mas no filme A jornada para Shambalu De novo, desculpa a pronúncia Acontece que Edwards foi transportado para a nossa dimensão Durante a segunda guerra Na verdade, durante o governo totalitário alemão Entre 1934 e 1939 Uma curiosidade rápida é que Quando o Edwards é meio que mandado pelo outro lado da porta no clássico Ele estava na primeira guerra mundial como uma criança Beleza Então aí o que acontece é o seguinte Ele acaba ajudando uma cigana, Noam De ser alvo de um preconceito E de ter sido perseguida Por uns soldados E então eles embarcam numa missão Que descobre que os nazistas estão querendo ir para um lugar sagrado Chamado Shambalu Em que eles vão usar A inveja Que está transformada num dragão E o conhecimento de Edwards Que na verdade Eles não queriam o conhecimento de Edwards Edwards simplesmente invade a base E acaba completando O círculo De alquimia Transmutação Tá bom Então ele acaba abrindo a porta Tudo bem E o pai também ajudou nessa criação Esquecendo de mencionar Então aí Os nazistas mandam primeiro Uma horda de armaduras Em que Edwards Acaba encontrando uma armadura Com parte da alma de seu irmão Em que ele Fica pouco tempo Mas consegue explicar Onde ele está E como ele vai fazer para voltar Então Alphonse Agora com as coordenadas De como trazer o irmão de volta Se prepara para trazer o irmão Então Enquanto Edwards Do outro lado É traído por Nolan Pois Os nazistas A prometeram algo Ele simplesmente Conhece um amigo Um judeu Que lembra muito O Ira Sabe Na verdade Andrade Ele é um amigo Orgulho Nessa parte Só ele é considerado Ira No brother É uma coisa Que você deve ter confundido É Desculpe Bom Simplesmente É isso que acontece No final Ele acaba se encontrando E detendo A mulher Que agora Eu não lembro o nome De Dominar Xambalo Junto com seu irmão Mas ele deseja Fechar a porta As duas portas Que abrem Não Entram E sai De Xambalo Mas então Aí Afonso Escondido Numa armadura Consegue Ir para a mesma Dimensão Em que Edwards Está E eles se encontram Vivendo num mundo Em que a alquimia Não existe Enquanto no brother Holds O final é o seguinte O pai Ele quer sacrificar Cinco pessoas Que sofreram Transmutação Humana E essas cinco Pessoas Eram O Ryan A professora Eduard Afonso E o Vai Ron Hein Que é o pai Do Eduard E do Afonso Então aí O que acontece Tudo bem Então aí O que acontece O pai é transformado Numa versão mais jovem Que Edwards Foi obrigado a lutar Quando o Eduard Tem seu braço de carne Preso pelo pai Afonso Vê que não tem Outra escolha E pede para Ling Fazer um círculo De Wai Dan Chu Para Me Trans Me Meio que Transformar uma do Afonso Dá uma do Afonso Para conseguir o braço Do Eduard Então Eduard Com seu novo braço Retomado Ele consegue Derrotar o pai Mas ele Quando o pai Tentou absorver O ganância Ele conseguiu Mudar a sua Molecularidade E conseguiu Fazer com que Ficasse mais frágil Que carvão Então Eduard Simplesmente Lhe aplica O golpe Final Ao descobrir O que Alfonso Fez para Ajudar o irmão Ele Embarca Para trazer o irmão De volta Ele consegue Trazer a alma E o corpo Do irmão De volta Em troca Ele ficou Sem sua porta De alquimia Pois ele Via lidado Então Eles se encontram E conseguiram Recuperar os corpos E o brother Holds termina Com eles Buscando Descobrir As novas ciências Do mundo E essa foi A história Do Edu É eu esqueci De mencionar isso Mas tá E esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comenta o seu like Dê sugestões De vídeos Se quer que vier Aqui no canal E também esquece De deixar o canal Parceiro Que é o Templo Do Laute Então eu sou o Androide Tchau